A Palavra de Deus, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos corpões alguns, antes de que estejam os mortos pedidos conhecidos em Deus, a oração espírita com ações de graça. Portanto, a Palavra dos Senhores, a gente, 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 Vamos apresentar ao Senhor um barquinho que deseja os nossos corações. Senhor, acho que o Senhor é Deus, a segunda, tua vontade e a segunda parte do Senhor, para que o Senhor deseja o seu desejo e o seu desejo. Amém, a primeira, a Avenida do Estado, número 468, na Baixada do Estado, o povo político, parte do segundo e da Praça de Deus. O que você vê, o modo, o programa e o seu nascimento, para que a Avenida da 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 Saúde, na cidade de São Paulo, que é o lugar que o Senhor deseja o seu desejo e o seu desejo. O que é o lugar que o Senhor deseja o seu desejo e a sua definição ideológica, filosófica, o que importa é a sua decisão, a sua posição, a sua posição, o que importa é a sua matricula. Esperamos a todos, no nome do Senhor Jesus, que Deus em cruz, que Deus abençoe grandemente, que Deus nos abençoe.